E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, eu literalmente dormi e acordei e fui ver lá no meu Snap, ou Snap não, já tô confundindo No meu WhatsApp eu fui abrir e vi que eu tinha abrido o Snapchat, na verdade depois eu descobri que era o WhatsApp Aí depois eu descobri que era o novo aplicativo chamado Snap Whatsgram, mais conhecido aí pelo Brasil, mundialmente, hoje, como Snap Whatsgram Se você não tá entendendo galera, que loucura O WhatsApp recebeu uma atualização que você pode fazer umas histórias aí no seu perfil do WhatsApp, que é chamado de status Aquele status magnífico que você colocava aí morrendo de tristeza sobre alguma coisa aí da vida Foi mudado agora para a mesma putaria do Snapchat e do Instagram, olha que inovação, não é mesmo? E é dentro desse contexto que eu quero fazer esse vídeo hoje pra vocês Mas antes de você continuar aí qualquer coisa, pra quem não tá entendendo muito bem, pra quem não tem nem essa função ainda Eu vou deixar o link na descrição da página do WhatsApp pra você fazer o download do APK Vou deixar aqui na descrição E eu também sou um testador beta do WhatsApp, ou seja, eu recebo atualizações primeiro pra me testar e tal Pra me mandar mensagem dizendo que tá bom ou não tá Ou nem posso mandar só pra testar mesmo e fico lá na minha Então eu recebi essa atualização e aí eu fiquei meio estranho, sabe por quê? Porque galera, pra quem não sabe muito bem dessa história O Facebook, aí o senhor Marcos Zutemberg, Zukemberg, Berg, Berg, Berg Tentou comprar o Snapchat Você acha que o Snapchat aceitou? De forma alguma Marcos Zutemberg, como cara é esperto, vamos fazer o seguinte Se você não quer ser vendido pra mim, então eu vou fazer uma coisa parecida E você vai falir, você não quis ser vendido, agora fica pior pra ti Colocou lá no Instagram o Stories pra você postar fotos Durante 24 horas a foto some Olha que teve uma queda muito bacana aí no Snapchat O Snapchat mudou muito aí, muitos usuários saíram do Snapchat pra aí ficar só no Instagram Muitos youtubers ali vão dar informação pelo Snapchat e o Instagram Tão usando só o Instagram por conta que o Snapchat ficou escasso Apesar também que muita gente fala que no Instagram pega mais views lá no Stories do que no próprio Snapchat E esse é um dos maiores motivos da galera que ele migrada Mas onde é que o WhatsApp entra nessa história? O Snapchat, quando ele foi brigar com o Instagram quanto a isso, dessa forma Depois do Instagram Stories fica lá, bombado e tal O Snapchat começou a adicionar mais efeitos Aí o Snapchat não caiu, ele segurou ali um pouco Mas depois dessa atualização do WhatsApp, agora o negócio vai ficar estranho Eu vou deixar no card do YouTube se você gostou ou não dessa atualização Você aperta lá sim ou não, vai estar aqui no card do YouTube Você faz uma votação aí pra vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que não gostaram dessa atualização Ah Jess, você gostou? Eu particularmente não tenho nada contra Eu só tenho uma coisa contra É muita falta assim galera, de respeito, sabe? Porque Snapchat galera, foi uma coisa assim sensacional que foi desenvolvida Você faz uma postagem, ela some 24 horas, é meio desafiador, meio legal, sabe? Você posta, ah, fulano viu e tal, é bacana, eu curto muito Uso o Snapchat, o Instagram Stories Só que aí o Instagram Stories, né? O cara copiou literalmente o Snapchat Então ele fez ali uma coisa pra tentar derrubar o Snapchat Então ele pulou pro WhatsApp, vamos pular pro WhatsApp e tentar apagar o Snapchat da vida de todo mundo Agora, se foi bem recepcionado pelas pessoas, pelos usuários, eu acredito que não Muita gente, eu também, eu utilizo mais o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho Eu tô ali conversando com a empresa, resolvendo alguma parceria, tirando dúvidas de algumas pessoas E ele é praticamente uma ferramenta de trabalho Ou seja, ele não é uma ferramenta de entretenimento como o Instagram, você faz uma postagem e tal É mais você conversar com a galera, mas aí rola outra questão, uma coisa assim que bate junto com isso que eu falei Você é uma das pessoas que utiliza muito, muito o WhatsApp, tem muitos grupos, muitas pessoas que eu falo com você E você nesse exato momento tá ocupado Então, você tira uma foto ali e bota no seu status, né? Do que você tá fazendo no status, que seria o Stories do WhatsApp E aí aquela pessoa ia ver, porra, ele não tá online, sabe o que ele tá fazendo? Vou ver o Stories dele no status Sei lá, tava ocupado tomando banho, aí ele tirou uma foto tomando banho lá, sei lá, alguma coisa do tipo Mas isso vai auxiliar e muito, sabe? Nesse ponto eu não discordo de forma alguma Mas eu discordo da parte que, porra, muito inovador, né? Muito inovador, inovador demais Encoxei a parada do empreendedorismo, o espírito empreendedor Sabe que é sempre legal inovar nas coisas, mas galera Foi que foi inovado ali, hein? Muita é uma novidade surpreendente, não? Fazer um Stories ali e tal Era pra ser uma coisa mais, sei lá, mais sofisticada Não era pra ter pegado tanto esse aspecto Não era pra ter removido o status de vez Aquela mensagenzinha que fica lá no contato da pessoa que você tá vendo Ou no seu próprio contato Mas é aí, você curtiu ou não essa atualização? Eu fiquei no pé do muro Eu curti e não curti, sabe? Mas isso é mais uma questão de opinião Vai deixando aqui o seu sim ou não no card pra me ver Quem foi que curtiu, quem foi que não curtiu E é isso, o vídeo vai ficando por aqui E na descrição eu vou estar colocando Alguns links da loja GearBest Que tá com promoção E tá com parcelamento agora Pra vocês darem uma olhada Depois que terminei esse vídeo Eu vou ficando por aqui Não se esquece de me seguir no meu Snapchat E no meu Instagram também aqui não Que vai estar aqui na tela Eu não vou dar o meu WhatsApp, né? Pra vocês, porque É meio estranho, né? Ou poderia dar, né? Depois a gente conversa sobre isso Um forte abraço, galera Até a próxima Tchau! Meu Instagram aí, viu? E Snapchat E o E o Whats Grand Snap Eu não sei nem Tchau Eu tô ficando é louco já What's up? Deixe o seu like Whats up virou o Snap Não virou o Instagram Porque o Instagram Só posta fotos Ou seja, o Snapchat Que revolucionou tudo Então você tem que comparar Com o Snapchat, né? Com o Instagram Uou! Tchau!